Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu tenho uma decoração de Natal pra mostrar pra vocês. A minha ideia era fazer uma coisa com miçangas, mas eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria fazer. E aí no final eu acabei com isso aqui. E pode ser um ornamento de árvore de Natal, você pode até usar como chaveiro se você quiser. E a gente vai precisar de um arame mais grosso e um arame mais fino, alicate, miçangas e uma régua. Eu vou dobrar ele aqui em 5 centímetros. Então mais uma vez em 5 centímetros. Agora mais 5. Mais uma vez. Mais uma vez, só que dessa vez ao invés de dobrar eu vou cortar. Eu deixei sobrar um pouquinho. Bom, aqui está o nosso começo e o nosso final. Eu vou colocar aqui através pra ficar mais seguro. Agora a gente vai conectar os dois. Pronto, deixei só dois ganchos assim, conectei os dois. Que aí tudo que a gente tem que fazer é puxar e soltar se precisar. Mas eu vou apertar os ganchos com o alicate. Então aqui está a nossa estrela. Agora a gente vai pegar o arame fino. Eu peguei mais ou menos uns 50 centímetros. E vou começar onde eu conectei as duas pontas. E agora eu vou dando as voltas. Pronto, agora que já está bem firme, eu vou começar a usar as miçangas. Agora a gente dá mais umas voltinhas antes de colocar outras miçangas. Pronto, aqui tem 50 centímetros de arame fino. Então agora eu vou pegar mais arame pra colocar outras miçangas. E eu vou continuar fazendo isso até cobrir a estrela toda. Bom, aqui está a estrela agora. Eu estou procurando um lugar onde eu posso colocar uma miçanga. Bom, aqui a minha estrela está pronta. Agora eu só vou colocar a ponta de uma forma que ela fique segura. Porque é importante que ela não fique com a ponta pra fora, pra não machucar ninguém. Agora eu vou deixar ela num formato melhor. Mas isso também não é obrigatório. Eu acho que eu vou colocar a ponta aqui. Que aí a gente pode pendurar em algum lugar ou fazer alguma coisa legal com ela. Eu encontrei esse barbante aqui legal. Que combina bastante. E também tenho essas outras miçangas no nylon. Então primeiro eu vou amarrar. Agora é só amarrar. Eu corto o que sobrou. E agora a gente vai colocar o barbante vermelho dourado. Pronto. Agora a gente pode pendurar onde quiser. Pode colocar na árvore de Natal ou pode usar como chaveiro. E bom, eu acho que ficou bem legal. Você pode usar da forma que você quiser. E pode pendurar até numa porta. Ou como decoração no seu quarto. Não precisa nem ser necessariamente de Natal. Pode ser pra qualquer outra coisa. E aí, comenta lá embaixo no que vocês usariam essa estrela. Eu vou adorar saber as ideias de vocês. Obrigada por assistir Tutoriais Faça Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse. Entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E até a próxima.